O ursinho carinhoso foi pego com uma moto que ele diz ter comprado há um mês. Mas como assim? Não dá pra entender, porque a moto foi roubada há dois dias. Tem alguma coisa errada nessa continha, não tem não? E ele ainda jura de pé junto que não participou do assalto. Aí vai ficar difícil de andar com os pés juntos. Sapeca peba na tela, meu filho. Foi durante um patrulhamento de rotina que os policiais do Jetop 30 conseguiram recuperar uma moto roubada. Quem estava dirigindo a moto era um adolescente de 16 anos. O que chamou a atenção dos policiais é que a moto estava sem placa. Ao abordar a moto, vimos que ela estava sem placa. E aí com o chassi, nós conseguimos a placa e detectamos que a moto era produto de roubo. Há cinco dias atrás, na QNR 5. Um adolescente de 16 anos deu todas as justificativas para fugir dos policiais. Diz que não participou do roubo, que não sabia que a moto era roubada, que tinha comprado a moto na feira do rolo. Mas tudo isso é mentira. Além de bandido, é mentiroso. É uma historinha, mas não colou não. A gente conseguiu veriguar e era tudo mentira. É a primeira vez que esse menor está sendo apreendido pela polícia. Mas a família já é do mundo do crime. O irmão já foi preso para o tráfico, está cumprindo pena. E ele é a primeira... não é a primeira abordagem. A gente já abordei ele várias vezes na QNR. Mas é a primeira vez que ele cai e agora com a moto roubada. A vítima, dona da moto, ainda não foi localizada. Se você teve uma moto igualzinha a essa roubada, está reconhecendo. Apesar de estar aí com alguns remendos, vem até a delegacia, porque ela pode ser sua. Ela deve ver na reportagem e se reconhecer ele também, ele vai entrar no roubo também. Até porque agora, com essa desculpa, ele está entrando só na receptação. Só na receptação. A vítima não veio a DCA para fazer o reconhecimento, mas por enquanto está na receptação. DF Alerta falou. Está falado. Contral Damian E aí E aí E aí E aí E aí